Olá! Na edição desta sexta-feira do TV Esportes, você vai conferir a CBF goleia catarinenses na estreia da Taça Lages de futsal. A tiradora gaúcha, Jorge Afurkin, garante vaga para os Jogos Olímpicos de Paris em julho. E aqui nos estúdios, a gente recebe o piloto Michael Honsen, que vai disputar a temporada 2024 da Copa Truck. Bom dia! Muito bem! Começamos o programa de hoje com uma ótima notícia. É que a tiradora gaúcha, Jorge Afurkin, carimbou ontem, passaporte para os Jogos Olímpicos de Paris, que começam no dia 26 de julho, na capital da França. A atleta de Santa Maria garantiu a vaga olímpica durante o 14º Campeonato das Américas de Tiro Esportivo, que segue até amanhã em Santo Domingo, a capital da República Dominicana. Jorge Afurkin é atleta do Esquite Feminino, uma das modalidades do tiro ao prato. Ela terminou a fase de classificação no quinto lugar, resultado suficiente para confirmar sua presença nos Jogos de Paris. É que as concorrentes do Chile, México, Peru e Estados Unidos já estavam classificadas para a competição na França. Nas redes sociais, a gaúcha comemorou o feito e também agradeceu as mensagens de carinho da torcida. Hoje conquistamos a vaga olímpica para o Brasil, então estamos em Paris 2024. Venho aqui agradecer todas as parabenizações que tenho recebido e também agradecer os meus patrocinadores, a CBTE, a Delaro e a Zoli. Meu muito obrigada e até Paris. Aos 27 anos, Georgia Afurkin se torna a segunda atiradora do Esquite Feminino a conquistar uma vaga em Jogos Olímpicos. A pioneira foi Daniela Carraro, no evento realizado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2016. Bom, vamos falar de automobilismo, vamos falar aqui no TV Esportes com o Michael Ronsen, que destaque do automobilismo gaúcho, vai participar da temporada 2024 da Copa Truck. Começa no dia 16 em Campo Grande, no Mato Grosso. Ele que é piloto da ADESCA, Associação Desportiva Caxiense, desceu na Serra para conversar com a gente. Tudo bem? Bom dia, Michael. Bom dia, Marcelo. Bom dia, público. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco aí da Copa Truck. Maravilha. Sabe quem é que desce também da Serra para falar com a gente? O Seninha. O Seninha é um grande parceiro meu, a gente tem estudante de engenharia junto. Ele que me levou para o mundo do automobilismo. E te levou para essa cachaça do automobilismo. Até hoje, faz em torno de uns 13 anos. Comecei em 2010 de kart e a gente está aí até agora, né? 13 anos no kart e aí quais são as outras? Só para a gente ter uma ideia da trajetória. Eu comecei no Marcas em 2016 e comecei, depois eu dividi o carro com o próprio Seninha na Super Turismo. Até sou pentacampeão gaúcho ali na Super Turismo. E agora, graças a Deus, a gente conseguiu entrar na Copa Truck, né? Temporada 2024 aí. Vamos com o pé direito aí, né? Legal. Pois é, a Copa Truck agora tem segunda etapa, né? Vai ser realizada, tem uma segunda etapa em Interlagos. É uma pista que tu tem mais facilidade, é conhecida, mas tem uma etapa em Goiânia, né? Sim, começa agora, semana que vem, dia 17, Campo Grande, né? Depois vai ter Goiânia em abril. Goiânia eu já conheço, já participei na própria Copa Truck em 2021. Tive a oportunidade de competir em Goiânia e Interlagos já, em 2021, né? Sim. E infelizmente teve uns problemas mecânicos que não cheguei a largar, né? Mas daí eu conheço bem Interlagos, Goiânia também já sou bem... Para a gente ter uma ideia, bom, tu falou que tem uma trajetória até mesmo nos carros, né? Sim. Qual a diferença, até para a gente entender mais ou menos assim, qual a adaptação que é necessária para um caminhão, qual a adaptação que tu teve, que tu percebeu que tu precisou realizar, até mesmo, não só na questão de manejo, né? Manejar ali o caminhão, mas a questão até tua física, né? O que eu digo que nem o automóvel, o automóvel vai ser uma tocada totalmente diferente de caminhão, né? Tanto que o carro, ele é a tração dianteira, né? Mas o que eu competi, o caminhão é a tração traseira e tem em torno de 1.100 cavalos, então é uma tocada totalmente diferente. Sim. E a gente, o caminhão, não tem tanta oportunidade de treinos, que nem o automóvel, a gente tem em Tarumã, todo sábado dá para ir treinar, a logística é mais fácil, o caminhão é um custo bem elevado, não tem como estar treinando, né? Treinando de maneira... A gente treina no final de semana de corrida mesmo, sabe? Na semana da corrida? Na semana da corrida, que começa, que nem a gente, a semana que vem, a gente começa na quinta-feira, vai ter um treino de reconhecimento de pista, que eles chamam, na quinta, e tem os treinos livres na sexta, o classificatório no sábado e a corrida já é domingo, né? Então, é muito tocado, é muito rápido. É, tem que aprender logo, vou dizer assim. Pois é? O que é que eu... do automóvel a gente tira, do turismo que a gente fala, o traçado, o conhecimento de traçado de pista a gente leva dos carros, né? Dos carros, tá. Mas a tocada do caminhão é totalmente diferente, sim, sabe? É meio, eu digo, quase começar do zero, né? Começar do zero. Vou dizer sim. Mas e fisicamente também, isso interfere? Eu digo que o problema nem é tanto físico, é mais psicológico, sim, sabe? Que é a pressão que todo piloto tem, né? Acho que eu digo, em qualquer categoria, talvez, acho que o psicológico seja até mais importante que o físico, sabe? Sim. O físico, ele importa nas corridas de longa duração, que nem já participei, 12 horas de salão humana, aí é importante ter um físico bom, né? Mas as corridas de bateria, que a gente diz, de 20, 25 minutos, acredito que o psicológico, para saber um certo ponto de freada, disputando posição, a trapeçagem, sim, é... Isso mudou muito para ti, claro, com certeza, mas o quanto que mudou, o que mudou nessa adaptação do automóvel para o caminhão, até mesmo nisso aí que você está falando? Eu vou dizer, o caminhão é porque é uma novidade, sim, entende? A gente não tem tanto treino antes das corridas, então eu digo psicológico que tem que trabalhar bem, que a dimensão é tudo diferente, educada, tocada, daí a gente tem que... Tem algumas imagens aí da pelotagem? Isso, é, um treino que fiz em Tarumã, né? E, então, a gente tem... a gente vai aprendendo, eu estou até na equipe do Jaume Fogaça, o cara é uma lenda do automobilismo, eu acho que ele vai ajudar bastante a gente encurtar essa parte do... Mas não foi na equipe do Fogaça que tu começaste, né? Eu comecei na... do Boécio, né? Do Boécio. Boécio, competições, isso é o Boécio e o Regis Boécio também, que é o piloto da Truck, né? Exatamente. Inclusive, o caminhão é o dele, esse... É do Regis West. Do Regis. Da equipe do Regis. Do treino. Então, a gente tem, que nem a gente tem na equipe do Jaume Fogaça, o próprio Fábio Fogaça, que é o colega de equipe, que vai correr contra o caminhão 27, eles têm uma bagagem muito boa da Truck, eu acredito que vai me ajudar bastante a encurtar essa... vou dizer, esse período de aprendizado. De aprendizado. Isso. Isso, até mesmo... a diferença de equipes também modifica o caminhão, até a mesma preparação do caminhão, isso também pode... Não, ele segue um regulamento... Tem um regulamento padrão, estante. A banda da Copa Truck. Isso não se modifica. É, turbina mesmo para todos, os pneus de um fornecedor para todos, é tudo... Tem um regulamento técnico aí que é para ser para ele. Bom, essa temporada 2024, qual é a maior dificuldade nesse início de temporada aí até mesmo? Como é que está sendo para ti esse início de temporada 2024? Está sendo, vou dizer, para mim é uma realização, né? O meu sonho sempre foi competir de caminhão, então eu estou bastante feliz e otimista, né? Mas por que tu disse que sempre foi um sonho? Não, é que eu sou ligado com caminhão desde criança, então meu pai também já foi caminhoneiro, aí com transporte, então eu vou dizer que corre diesel nas vezes, né? Eu adoro o automobilismo, o superturismo, o Marcos, eu gosto muito, mas está no sangue o caminhão, né? Então eu consegui, eu fiquei batalhando aí, eu vou dizer, desde 2021, questão de patrocínio, tudo para tentar fazer uma temporada na Copa Truck, né? Sim. E conseguir, né? Graças a Deus conseguir, esse ano eu vou tentar aproveitar ao máximo essa oportunidade para a gente conseguir manter os patrocinadores e captar novos para a gente tentar fazer em maiores temporadas, né? Bom, as principais pistas desse ano começando aí, teve treino em Tarumã, há quantas etapas aqui no Rio Grande do Sul? Tem uma prevista só? Nós teremos, estão previstas duas etapas aqui no Estado. Tem uma em Santa Cruz, mas ainda tem... Vai aparecer em junho Santa Cruz e em outubro Tarumã. Não estão 100% confirmados. Não estão 100% confirmados. Mas é para ter duas etapas aqui no Estado. Duas etapas no Estado. Isso. E até, inclusive, convidando o pessoal, quem quiser seguir lá no Instagram, que a gente vai fazer sorteios de... sempre rola sorteio nas etapas, inclusive aqui no Estado, vai rolar ingressos para quem quiser acompanhar ao vivo, né? Nos autódromos e participar da volta rápida que a gente faz, de levar convidados no circuito, né? Então, é só me seguir lá, pessoal. Arroba M-R-O-N-C-E-N. Daqui a pouco aparece na tela aí, daqui a pouquinho. Me vão sair lá, seguir o Instagram que tiver rola sorteio e tudo. Está ali já. Isso, perfeito aí, pessoal. Perfeito. Bom, das pistas dessa temporada aí, qual é a mais, assim, que tu percebe, assim, que tem mais dificuldade, até mesmo para o pessoal ter uma ideia? O traçado principal, o que vai modificar de cada uma? Como é a preparação para cada uma? A preparação é que nem a gente treina bastante simulador, né? E simulador para pegar traçado, né? Principalmente aqueles que a gente não conhece, que nem em Campo Grande é um autódromo que eu não conheço ainda, então treino bastante simulador para pegar. Esse vai ter mais... O que vai ser a primeira etapa semana que vem, né? Isso, que é a maior dificuldade. Isso. E talvez o autódromo que seja mais desafiador, apesar que eu já me sinto em casa, que é Tarumã, eu adoro Tarumã, mas é desafiador porque é um circuito de alta velocidade e é muito perigoso, porque não tem área de escape, então não aceita erro, né? Digo, talvez que seja o mais desafiador, talvez seja Tarumã até, mas eu me sinto em casa, que eu adoro Tarumã. Bacana. Tem, né? Show. Bom, quero agradecer muito aqui ao Michael Ronsen, falar com a gente um pouquinho sobre a trajetória também nessa temporada 2024 na Copa Truck, o pessoal pode seguir, pode te seguir também, tanto no Instagram e pode acompanhar a Copa Truck, quais são, para o YouTube, como o pessoal pode acompanhar. Isso, a Copa Truck é transmitida em TV aberta pelo Bandeirantes, né? TV Bandeirantes e no YouTube da própria Copa Truck, eles transmitem todas as etapas e os treinos também no YouTube da categoria Copa Truck. Maravilha. Eu agradeço a oportunidade e estou aberto aí quando quiser, e sinto-se convidado também para as etapas. Show, maravilha. Michael Ronsen, obrigado, hein? Valeu. Bom, e a CBF estreia com goleada na Taça Lages de Futsal. Vitória em Santa Catarina e foi no primeiro jogo oficial da temporada, hein? O clube de Carlos Barbosa foi superior durante toda a partida contra os catarinenses do Correia Pinto. A força dos gaúchos refletiu no placar de 6 a 2 ontem à noite no ginásio Jones Minosso, na cidade catarinense de Lages. Os gols da laranja mecânica foram de Bruno Iacovino, Caio, Neto, Daniel e Malcom, além de um contra. O Correia Pinto descontou com Dudu e Charles. Também participam da Copa Lages o anfitrião Lages Futsal e o Corinthians de São Paulo. As equipes se enfrentaram logo após a partida entre a CBF e Correia, com vitória corintiana por 4-1. A CBF volta à quadra nesta sexta-feira, a partir das 8h30, para encarar o Lages Futsal. O regulamento da Taça Lages prevê que todos jogam contra todos e quem tiver a maior pontuação será o campeão. A premiação é de 10 mil reais. Em partida emocionante, decidida somente na prorrogação, Bauru Basquete arranca a vitória fora de casa e diante do União Corinthians. O União Corinthians fez um grande jogo diante dos paulistas, um dos clubes mais tradicionais do basquete nacional. O equilíbrio foi tão grande que o tempo normal terminou 78 a 78, levando a partida para a prorrogação. Daí, quem dominou foi o Bauru. Vitória de 97 a 89. Apesar do apoio da torcida santacruzense ontem à noite no ginásio Arnão. Duane foi novamente o cestinha da partida, com 21 pontos. Destaque também para o Pedro Nunes, que anotou 13 pontos e pegou 9 rebotes. Do lado do Bauru, Larry Taylor foi o melhor, com 20 pontos. O União Corinthians segue dentro da zona dos playoffs do Novo Basquete Brasil. Ocupa a 14ª posição, com 10 vitórias em 28 partidas. A equipe volta à quadra na próxima quarta-feira, diante do Corinthians, em São Paulo. E confira agora algumas atrações previstas para este final de semana. A Arroio do Sal recebe amanhã a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Ping Pong Clássico. São esperadas cerca de 50 equipes de todas as regiões do estado, que disputarão a primeira e segunda divisões e a divisão de acesso. As partidas acontecem no ginásio do Ecas, a partir das duas da tarde. Ocorre em Caxias, no próximo sábado, o Super Nakimuai Fighters. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Artes Marciais Talandesas. O destaque do dia é a disputa do primeiro cinturão do IBANT, categoria 71 quilos, entre Juliano Pistori, do Rio Grande do Sul, e Sérgio Moneira, do Ceará, ambos campeões mundiais na Tailândia. As lutas iniciam às duas da tarde no ginásio Vasco da Gama. A primeira Poua Plus Run acontece neste domingo em Porto Alegre. A partida do primeiro pelotão será às sete da manhã da Rótula das Cuias com a chegada no Shopping Pontal. São esperados 600 participantes. Além da corrida, o evento promoverá atividades de conscientização do descarte correto de plástico e oficina de confecção de andadores em PVC. Em Nova Prata, na Serra Gaúcha, acontece neste final de semana a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill 2024. Serão várias categorias para todas as idades e níveis de habilidade. No sábado, dia 9, estão previstos os treinos e as classificatórias. E no domingo, ocorrem as finais. O público em geral pode acompanhar as descidas do Campeonato Gaúcho de Downhill, a Capela São Roque, próxima às águas termais. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia com a edição de sábado. Bom final de semana. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto